Por volta das 17 horas e 20 minutos, o SAMU foi acionado para atender ocorrência envolvendo máquina pesada. A situação aconteceu na rua Carlos Tumeleiro e Sina com a rua Mário João Perim, no bairro Parque do Som, em Pato Branco. Um dos trabalhadores, que atua na pavimentação de algumas ruas no bairro, acabou ficando prensado entre duas máquinas. Felizmente, não sofreu nenhuma fratura, apenas queimaduras leves pelo corpo. Ele foi encaminhado para unidade de pronto atendimento para avaliação médica.